A pessoa que vai terminar o namoro, ela tem que dar aquela animação imbecil que dá na pessoa. Que a pessoa que termina o namoro, ela quer mostrar pra todo mundo que ela tá muito bem. Epa, como é que tá? Após, eu tô bem, tô bem. Bicho, fiquei sabendo que eu terminou o namoro com a menina lá e tá, e pá. Que menino, qual a menina que eu tava... Ah, que eu tava namorando, essa que eu tava namorando nessa última agora? De cinco anos de namoro? Oh, oh, besteira. E a pessoa, ela insiste em querer mostrar pra você que ela tá bem. Bicho, eu vou fazer o seguinte, bora pra festa. Vamos bora pra festa, vai ter, vai ter João Neto Moreira, forró do Cheira Mod. Vai ser massa demais, vambora. Mas tu devia era ficar em casa, mas descansar um pouco. Tu vai ver, mano, vou pegar essas gatas tudinho, tudinho. A puta encodindo aquela vagabunda que ela fez comigo. Tudo termina em choro. E a pessoa, quando ela termina o namoro, tudo que era pra ela fazer depois que ela terminou o namoro, ela faz o contrário. Em vez dela sair, encontrar com os amigos e tentar se animar, o que é que ela faz? Ela se entufa dentro de casa. Menino, mas não tem no mundo quem tira essa pessoa de dentro do quarto. Vai ficar mais triste, fica pior. Aí, o que é que ela faz? Se ela tentar esquecer a pessoa, não. Ela fica entrando no WhatsApp, fica olhando a última hora que a pessoa visualizou. Se, por exemplo, for 9 horas da noite e a pessoa que ela terminou tiver visualizado o WhatsApp 3 horas da tarde, o que é que ela pensa? Oh, meu Deus, ela já tá com outro cara, meu Deus, tá fudendo desde 3 horas da tarde até agora. Meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. Alguém me ajuda. Se a pessoa que ela terminou tiver online naquele momento, ela não fica feliz. O que é que ela pensa? Oh, meu Deus, ela tá online agora, não tá falando comigo no mínimo, mas tá conversando com algum ex-BBB bombado lindo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida, quem me ajuda? Você pensa que a pessoa que você terminou, tá com outra pessoa naquele momento. Sendo que a pessoa que você terminou, tá olhando pro celular, vendo a hora que você visualizou, viu que você tá online. O que é que a pessoa que você terminou tá pensando? Oh, meu Deus, eu não acredito que ele também tá conversando com outra pessoa. Olha aí, este vagabundo, eu sabia que quando ele demorava no banheiro, não era cagando, era conversando com alguma vagabunda. Já tá pegando a sua menina, oh, meu Deus. Não tá pensando que a menina tá pegando o menino novo e a menina tá pensando que o cara tá pegando a menina nova. E ninguém tá pegando ninguém. E o pior é que quando a pessoa termina o namoro, às vezes ela quer esquecer que ela terminou o namoro. Mas as pessoas que estão ao redor dela faz a questão de lembrar, principalmente as tias e as mães. E aí, meu filho, como é que tá a escola? Tá bem, tia, tá bem, vou me formar agora. E o emprego, como é que tá lá no emprego? Tá bem, tia, graças a Deus aumentou o salário, tá tudo indo bem. E a namorada, como é que tá com a namorada? Pois é, tia, eu não tô mais namorando com ela, não. Oh, meu Deus, eu não acredito que tu não tá mais namorando com aquela menina, eu gostava tanto dela. Oh, meu Deus, a bichinha. Meu nome não é tão linda, né, meu filho, como aquela. Será que quem é que vai namorar com ela agora depois de você? Tomara que seja um rapaz tão bom quanto você. Eu, se eu fosse homem, com certeza eu namoraria com aquela menina. Eu nunca mais deixaria ela escapar das minhas mãos na minha vida. Oh, meu Deus do céu, a bichinha agora deve. Pelo menos ela deve estar se divertindo, né, ficando com outras pessoas novas. Uns rapazes assim, mais bonitos. Que ela também merece, né, uma pessoa linda, maravilhosa e rica também. Que possa coisar com ela. A vida é assim, quem não dá valor, às vezes perde. Às vezes perde a pessoa que não dá valor. Uma pessoa tão bonita, né. Eu nunca tinha visto uma menina tão linda com as coxas e uma bunda como aquela ali. Um peito lindo daqui, meu Deus. Oh, meu filho, mas a vida é assim mesmo. Vai dar tudo certo, tá? Não fique triste, não. Porque a vida, a vida, meu filho, ela ensina as pessoas do modo mais difícil. Ela não tá aqui pra falar como é que é.